E aí, DJ Martin, venha da NASA, cachorro! Esse é o DJ Luiz do Grau, dando grau nos beats, cachorro! E aí, DJ NF4, brava brava dos beats, pô! Dozinha vem por cima e trepa 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 trepa, trepa 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 É pop, 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 E aí? E aí, DJ Martins? Venha da NASA, cachorro! Esse é o DJ Luiz do Grau, dando grau nos beats, cachorro! E aí? E aí ahí builds DJ NF4? Bra 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 dos biches pô O raio dos embaixo Então o reino dos feed out some to fuck you fuck you pool up 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 A CIDADE NO BRASIL